Em 1996, quando faziam uma obra de reforma nesta casa, aqui na rua Pedro Ernesto, o casal Mercedes e Petrusci dos Anjos descobriram um cemitério de escravos. Desde então, a casa foi transformada no Instituto de Memória e Pesquisa Pretos Novos. Dona Mercedes, Sr. Petrusci, diz como é que foi quando vocês descobriram aqui as ossadas aqui no quintal da casa de vocês. Qual foi a reação no momento? Ah, no princípio, achávamos que era uma chacina, né, pela quantidade de ossadas que foi encontrada aqui nesse dia. No primeiro dia de obra, foram abertos quatro buracos. Desses quatro buracos, hoje a gente sabe, saiu 28 ossadas. 28 pessoas, né, vamos dizer assim. Na realidade, aqui era um local de despojo, né, dos corpos. Amontoados. Amontoados, justamente. Então, traziam os corpos pra cá, amontoavam esses corpos, os corpos passavam por um processo de putrefação e uma queima, né, e aí, após essa, quer dizer, periodicamente, faziam a vala e aí os corpos eram, então, empurrados ali pra dentro, todos amontoados, até ossos queimados, quebrados, né, muitos eram quebrados até por conta da forma com que eram depositados, né. Nessa noite, né, a gente ficou pensando o que seria. Ô, meu Deus do céu, matou a família toda, ou sei lá o quê. E aí as meninas chegaram do colégio. Ué, não fico mais aqui. É, apavorada, porque era muito ossada. Quem eram esses pretos novos? Por que eram chamados de pretos novos? Veja, os pretos novos tiveram esse nome porque eram os recém-chegados da África, né, aqueles que nunca chegaram a ser escravos. esse cemitério era depósito dos escravos que... é, o navio ao chegar na Bahia. Aqueles morriam no trajeto, é isso? Aqueles que morriam no trajeto, ou eram jogados no trajeto, é, é, por conta do peso, depois que entrava na Bahia, já não poderiam mais ser jogados no mar. Sim. Então, eles tinham que ser trazidos, né, até a terra. A nossa casa não podia ter esse luxo de deixar à vontade, porque todo dia tocava a campainha, ah, eu queria saber como é que é essa história, quando não era um jornalista, era um professor ou um aluno, e curiosos também, e quando chegava no dia 20 de novembro, a gente abriu as portas da casa, ah, vamos abrir as portas da casa, vamos, vamos ver, e encheu de gente. Aí vocês resolveram tornar a casa pública de uma vez. A casa pública de uma vez. Então, a gente vê, primeiro era só a salinha da frente, aí acabou virando a casa aqui no térreo todo, né. Qual é o empenho do poder público em preservar isso aqui? O poder público conhece isso, seja ele federal, estadual, municipal, conhece essa, a história disso aqui, né, e não se tem, a gente tem agora dois projetos aprovados, mas isso ainda precisa de captação de recursos de instituições privadas, de empresas privadas para poder trabalhar esses projetos. Nós vivemos aqui há 12 anos com colaboradores, com colaboradores, por isso simplesmente, e o grande empenho desse casal, eu acho que é importante frisar isso. Dentro do projeto de revitalização da zona portuária, quais são as propostas para a preservação do patrimônio histórico e afrocultural dessa região? O Gamboa Santo Cristo Saúde é uma área historicamente muito rica, nós temos o cemitério dos escravos, temos o Valongo, temos a igreja de Montserrat, a igreja do Santo Cristo, então é uma área que eu acho que tem que ter um carinho muito especial pelas autoridades em matéria de revitalizar essa área que está num processo de destruição muito grande. Por que não existe esse investimento, esse empenho das autoridades responsáveis por preservar o patrimônio histórico, de estar investindo nesse patrimônio encontrado aqui? Eu acho que o poder público tem um grande medo, que é o medo da reparação. Sabe? Eu acho que a partir do momento que isso torna, que isso seja, vamos dizer assim, cresça a ideia disso, investir no Instituto Pretos Novos, na história do Instituto, resgate dessa história do Pretos Novos, tem a preocupação de se ter reparação para esse povo. Sabe? Porque, quando nós falamos do Instituto, o Instituto é um arco, realmente, o holocausto carioca. Como deveria ser essa reparação nos dias de hoje? O investimento público que nós tivéssemos aqui um memorial que contasse essa história, que pudesse resgatar os povos. Porque nós passamos por um grande mito de que toda a nossa história foi queimada na época de Rui Barbosa, né? Nós temos livros na Cúria Metropolitana, nós temos livros na Igreja de Santa Rita que estão se estragando, que estão se deteriorando. Você não tem condições de abrir o livro porque está se deteriorando. de que não há um processo, um interesse do poder em resgatar aqueles livros. Estão lá guardados para que se estraguem realmente. Porque aí a história vai ser esquecida. E quais são as propostas de investimento para a preservação desse patrimônio? Olha, o prefeito César Maia, inclusive, nós construímos a Vila Olímpica da Gamboa, que essa Vila Olímpica está gerando cidadania às crianças, está tirando ele da ociosidade, entendeu? está dando condições psicológicas e gerando futuros atletas para a medalha do Panamericano para ver se eles conseguem mostrar o potencial dele que antes isso não existia em comunidade. Obrigado aí por receber a gente, obrigado por vocês estarem empenhados nessa luta aí, parabéns aí por esse trabalho. Obrigada. E vocês fiquem com a gente porque daqui a pouco a gente volta, é rapidinho, hein? Obrigado. Obrigado. Obrigado.